Eu sou o Mário, fisioterapeuta do Joinville Sport Club. Quando o atleta chega, ele passa pelos médicos e em seguida ele já passa comigo fazer toda essa parte de avaliação, biomecânica, compensações. A gente já realiza a sessão junto ao atleta no mesmo momento e já vê tudo que ele tem de compensação ou não. Deixa ele 100% alinhado, se tiver 100% a gente já dá ok. Ele vai fazer a parte de avaliação de força. Nessa parte ele já está liberado para a preparação física e os outros testes. Às vezes no mesmo dia a gente já tem várias situações que a gente já encaminha o que ele tem que fazer. Às vezes na mesma hora ele já vai fazer um exame de imagem. E a gente tendo essa avaliação, a gente já começa a entrar com toda a parte de contenção desse processo inflamatório. Espera essa fase pequena de processo inflamatório, 5 a 6 dias. E aí já começa a fazer toda a parte de transição, manipulação, deixando esse corpo sempre bem alinhado com pouca compensação. Usa pouco o aparelho hoje e mais a parte de exercício, terapia manual mesmo, bota esse atleta para a parte funcional. Uma fisioterapia mais nova, mais avançada, mais específica. Ela enxerga o nosso corpo como um todo. Então são muitas disfunções que, por exemplo, a gente vê no esporte, como é um esporte de contato, queda, muita força. Eu tenho muitas dores referidas, dores em joelho, tendões, que às vezes não vêm dali. Elas vêm de um quadril, uma coluna, com algumas compensações, falta de mobilidade. A gente arruma tudo isso e deixa 100% para o atleta. Como prevenção, principalmente, não tem lesões. Esse é o nosso sucesso hoje dentro do departamento médico. Poucas lesões musculares, por causa dessa prevenção, principalmente. Hoje, no Joinville, a gente tem uma relação muito boa, muito aberta. Eles deixam a gente muito à vontade de fazer o nosso trabalho. A gente tem conversas diárias sobre todos os atletas que estão aqui, sobre condições de jogo ou não, condições de trabalho ou não. A gente tem esse contato direto todos os dias, comunicando tanto a comissão, Fabinho, a preparação física, quanto os médicos. Esse trabalho é muito importante, esse multidisciplinar, principalmente no esporte. Tem que estar sempre alinhado e assim tudo corre bem.